Salve, salve, Pima! Descrito Gangster Bate neguinho pra ser a dor aí, tá ligado? Tá bom jogo, Pedro É nóis Tá na dor aí, tá ligado? Tá na dor, tá na dor, tá ligado? Tá na dor, tá na dor, tá ligado? Tamo junto, é nóis demais, hein? Me diz que tá difícil me acreditar Ela se esquece Ela não é com o cara que ensina os carros Tá junto, mas sempre aparece Quando a noite vem Destaca seu deporte Com brilho da lua Forma de bandida Essa dona dela Indiana, deusa mais bela Se joga pro meu lado Tendo ganho, se motela